Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. O anticristo é revelado na Bíblia nos livros de Daniel, Mateus, 2 Tessalonicense e Apocalipse. O anticristo tem vários apelidos na Bíblia. Ele é o pequeno chifre do quarto animal de Daniel 7. Ele é o pequeno chifre do bode de Daniel 8. Ele é o príncipe de Daniel 9. Ele é o rei do norte em Daniel 11. Ele é o homem da iniquidade em 2 Tessalonicenses 2. Ele é o anjo do abismo de Apocalipse 9. Ele é a besta de Apocalipse 13. Cada um desses, irmãos, itens. Tem muita coisa para explicar. Então vamos ver um pouquinho sobre a besta de Apocalipse 13. O versículo 1 diz, Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças e sobre os chifres dez diademas. E você te lembra algo que nós já lemos agora um pouquinho ou não? Quem que foi descrito dessa maneira? O dragão. Ou seja, o anticristo é a cópia xerox do dragão. Ele é igualzinho ao dragão. E sobre as cabeças, nome de blasfêmia. Então, só para explicar, tá? Rapidinho. Geograficamente, o anticristo tem que vir do mar Mediterrâneo. É o de um dos países banhados no mar Mediterrâneo. Simbolicamente, ele tem que vir do mundo gentil. Não é um judeu. Terceiro. Tem dez chifres e as sete cabeças do dragão. É um com Satanás. Quarto. Os dez chifres com dez coroas representam dez reis, dez reinos da União Europeia. E sete cabeças, são sete césares do Império Romano. Tem que ser restabelecido. Versículo 2. Para a primeira parte. A besta que vi era semelhante a... Irmãos, por isso que eu falo. Você tem que ter toda... A Bíblia é um quebra-cabeça. Tem que ter todas as peças. Era semelhante a leopardo com pés de urso e boca de leão. Já vimos esses animais hoje ou não? Daniel, capítulo 7. Os quatro animais. Ele era semelhante a leopardo. Isso é o principal. Era parecido com o leopardo. Mas os pés eram de urso e a boca de leão. Semelhante a leopardo. Quer dizer que o leopardo é o símbolo de Alexandre, rei da Grécia. Então isso quer dizer que o Alexandre, o anticristo, tem que sair lá da região da Grécia. Está certo? Tem que vir lá da Grécia. Provavelmente já está lá. Tem as características de todos os animais de Daniel 7 juntos. Ele é o agregado de todos os poderes malignos da história humana. Tudo que tem de mal, dos líderes que já existiram antes. Está tudo concentrado no anticristo. Ele é a besta todo inclusiva. Ele será um homem extraordinário, fora do comum. Vai ser um grande líder. Por isso que hoje, falta líder. Porque está tudo sendo preparado para quando esse líder aparecer, todo mundo vai correr atrás dele. E deu-lhe o dragão. Versículo 2, continuação. O seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, viu uma de suas cabeças como golpeada de morte. Ele vai ser morto. Assassinado. Mas essa ferida mortal foi curada. Ele vai se levantar de novo. Esse milagre vai fascinar, vai hipnotizar o mundo inteiro. Aí sim, todo mundo vai dizer que o anticristo é um Deus. Todo mundo vai seguir o anticristo. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Vão adorar o diabo. Miguel falou de adoração, esses tempos atrás. Adorar. Foi falado na oficina de música, à tarde. Sobre os hinos. Sem querer, querido jovem. Você pode estar adorando o dragão. Sem querer. Ou você adora a Deus. Ou você adora o dragão. E sem querer, por ignorância. Pelas coisas que nós fazemos. Pelas coisas que nós ouvimos. Pelas coisas que assistimos. Pelas coisas que praticamos. Nós podemos estar adorando o dragão já. Também adoraram a besta, dizendo. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Hoje, isso já está acontecendo. Muitas blasfêmias e arrogâncias. Já estão sendo faladas hoje no mundo inteiro. E a autoridade para agir. Quantos meses? 42 meses. Quantos anos e meio são 42 meses? 3 anos e meio. Está vendo? A terceira maneira de descrever os 3 anos e meio. Então, é 1260 dias. Um tempo. Tempos. E metade de um tempo. E 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Para lhe difamar o nome. E difamar o tabernáculo. A saber os que habitam no céu. Então, ele vai blasfemar contra Deus. E blasfemar contra os vencedores que já estão no céu. Porque ele sabe que o tempo dele está chegando. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E deu auxiliar ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Quem ficar, muitos vão ser mortos. Vão ser mortos. Esses serão vencedores também. Mas vencedores que não foram arrebatados. Tardios, né? Mas vão ser vencedores também porque vão ser mortos. A perseguição vai ser muito grande aqui. E a dor a laão. Todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro, para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Daí eu quero abrir um pequeno parênteses e inserir 2 Tessalonicenses 2. Falar um pouquinho do anticristo como o homem da iniquidade. Nos versículos 1 e 2, Paulo fala o seguinte. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Essa reunião é o arrebatamento depois da grande tribulação. Lá nas nuvens. Nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Paulo está dizendo, não deixe que ninguém faça a sua cabeça. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos irmãos. No tempo do fim, o alvo do inimigo é a sua cabeça. São as ideologias. São as filosofias. São os ismos. E tem jovens que estão sucumbindo. Por isso que eu repito. Eu vou repetir muitas vezes. Você é um chato hoje à noite. Você precisa da palavra de Deus e você precisa ler. Senão a sua cabeça é alvo fácil do inimigo. Qualquer ideia já entra e você já se perde. Não deixe ninguém fazer a sua cabeça com facilidade. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia. No grego significa o desvio. O afastamento. Das verdades bíblicas. De tudo que Deus determinou. O desvio da autoridade de Deus. Pedro ontem descreveu muito bem. Tem uma autoridade. Como é o termo que ele usou? Clandestina. Paralela. Isso é apostasia. Nós temos que estar debaixo da autoridade de Deus. E a apostasia é colocar você debaixo de outra autoridade. Outra linha. O desvio das verdades bíblicas. Antigamente todas as constituições se baseavam na Bíblia. Hoje. Tantas emendas, emendas, emendas. Já mudou tudo. Deus falou. Casamento é um homem e uma mulher. Agora não. Agora um homem para casar com homem. Mulher para casar com mulher. A Bíblia fala. Que Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. Hoje diz. Não. Quando você nasce. Você não precisa dizer quem você é. Um dia você vai decidir. Está lá um homem com órgão genital masculino. Não, não. Eu sou mulher. O que é isso? Isso é apostasia. Jovens. Jovens. Eu estou desesperado neste momento. Cuidado. Vocês precisam se firmar na palavra de Deus. Está no seio da vida da igreja. Senão essa corrente da apostasia vai carregar você de rodão assim. Daqui a dois anos já não está mais aqui. Não facilite. Não leve isso na brincadeira. A apostasia é séria hoje. Tchau. Tchau. Tchau.